Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta terça-feira dia 9 de março de 2021 Selecionei 12 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira, beleza? A gente começa lá pela Copa do Brasil Primeira fase, temos aí o time do Águia Negra Enfrentando o time do Vitória E nesse confronto galera, o time do Vitória Mesmo jogando fora, ele é o favorito Está certo que ele vem de derrota Para o time do Ceará pela Copa do Nordeste Mas isso não vai tirar o favoritismo dele Aqui nesse confronto não galera Até porque ele pega um time tecnicamente mais fraco Que é esse time do Águia Negra Beleza? É um time que joga lá no campeonato Mato Grossense Mas não dá para comparar com o time do Vitória Que é muito forte Então acredito muito no time do Vitória Aqui nesse confronto Então vou de melhor opção Vitória para vencer fora Pagando 1.57 Está com medo do resultado negativo Você pega ali o abaixo de 12 gols e meio Pagando 1.62 Já que com certeza devemos ter um jogo duríssimo Beleza? Pulamos agora para a Liga dos Campeões Oitavas de finais Temos o time do Borussia Dortmund Enfrentando o time do Sevilla Jogo aqui galera que promete ser bem aberto Porque no primeiro jogo O time do Borussia Dortmund Na casa do Sevilla Venceu por um placar de 3x2 Beleza? Agora é o jogo da volta O time do Borussia Dortmund É quem joga no seu estádio Para tentar aumentar a vantagem que construiu No primeiro jogo E com certeza devemos ter um jogo aberto Porque são dois times de muita qualidade O time do Borussia Dortmund Que conta ali com o Haaland Que está jogando demais Tem ali também o Thorgan Hazard Que é muito bom jogador Beleza? Tem Marcos Rois Que joga demais Beleza? E o time do Sevilla Conta ali com o Lucas Ocampos Que joga demais Tem Suzo também Tem ali Raq Tite Luke De Jong Beleza? Então acredito muito Que seja um jogo bem movimentado em gols Então vou de melhor opção O jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento Está pagando ali 1.50 A opção mais arriscada Vai ser o time do Borussia Dortmund Para vencer jogando casa Pagando 2.20 Já que tem a vantagem de jogar no seu estádio Beleza? Pulamos agora para Juventus contra Porto O primeiro jogo entre essas duas equipes Foi disputado lá no estádio do time do Porto E quem venceu foi o time do Porto por um placar de 2x1 Agora é o jogo da volta O time da Juventus é quem joga no seu estádio Para tentar reverter o resultado E eu acredito muito galera Nessa vitória do time da Juventus Porque é um time muito forte Em relação ao time do Porto Um time que tem ali Cristiano Ronaldo Que joga demais Dispenso comentários Beleza? O cara é muito bom E é decisivo Vai que ele está bem inspirado aqui nessa partida E é um time que tem ali também quadrado Que joga demais Tem também Morata De bala Então acredito muito no time da Juventus Aqui nesse confronto Então vou de melhor opção Juventus para vencer jogando casa Pagando 1.40 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1.72 Beleza? Pulamos agora para Coreia do Sul O campeonato coreano da primeira divisão Temos o time do Jeonbuk Enfrentando o time do Gangvon Nesse confronto aqui galera A gente não tem muito o que analisar não Porque o time do Jeonbuk É um dos melhores times dessa competição Beleza? E pega esse time do Gangvon Que não vem jogando bem Vem jogando muito mal Vem de 1 empate e 3 derrotas seguidas Beleza? Na tabela de classificação O Jeonbuk é o quarto colocado E o time do Gangvon É apenas o décimo primeiro colocado E por conta disso galera Vou de melhor opção Jeonbuk Para vencer jogando casa Pagando 1.50 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.65 Beleza? Pulamos agora Para o San Hyundai Contra Incheon Aqui é mais um jogo Que a gente não tem muito o que falar não galera Porque o time do San Hyundai É uma das melhores equipes dessa competição Beleza? Com certeza É uma das equipes que vai brigar forte Pelo título do campeonato É um time bem forte Beleza? Na tabela de classificação O San Hyundai Já está ocupando a liderança Como vocês observam E o time do Incheon É apenas o sexto colocado Melhor opção aqui Não vai ter para onde correr Vai ser o time do San Hyundai Para vencer jogando casa Pagando 1.55 A opção mais arriscada Vai ser o que? Jogo acima de 12 gols e meio Pagando super bem Pagando 1.90 Beleza? Pulamos agora Para a segunda divisão Do campeonato inglês Temos o time do Ken Sparky Ranges Enfrentando o time do Wincombe E nesse confronto Eu vou investir no time do Ken Sparky Ranges Galera Está certo que Ele vem de alguns tropeços Só que ele pega o time Galera agora Do Wincombe Que é o pior time dessa competição É o último colocado Como vocês observam O time do Ken Sparky Ranges Jogando em casa Ele não vem jogando tão mal Os últimos 5 jogos dele em casa Ele tem 3 vitórias E apenas 2 derrotas E por conta disso Vou de melhor opção Ken Sparky Ranges Para vencer casa Pagando 1.60 Se você tiver com medo De um resultado negativo Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? Pulamos agora Para o campeonato inglês Da terceira divisão Temos o time do Peter Borog Enfrentando o time do Rucit E nesse confronto Galera Eu vou investir em gols Porque é um duelo de líder E vice-líder Como vocês observam O Rucit Está ocupando A primeira colocação Com 62 pontos E o time do Peter Borog Está ocupando A segunda colocação Também com 62 pontos Praticamente O time que vence a partida Se isola na liderança Beleza? Devemos ter um jogo aberto Já que São duas equipes Que estão jogando super bem Como vocês observam Então vou de melhor opção Aqui O jogo de ambas Equipes marca Acredito eu Que seja um jogo Bem aberto E o ambas marcas Está pagando 1.80 A opção mais arriscada Vai ser o time do Peter Borog Para vencer jogando O casa Pagando ali 2.60 Mas é bom se precaver No empate Pagando 1.40 Já que o time do Peter Borog Jogando em casa É um bom mandante Como vocês observam Os últimos cinco jogos Dele em casa Ele tem um empate E quatro vitórias consecutivas Beleza? Pulamos agora Para Porto Esmolte Contra Sunderland E nesse confronto Eu vou investir Galera No time Do Sunderland Porque o time do Porto Esmolte Galera Não vence A três partidas O time está jogando Muito mal Enquanto o time do Sunderland Nos últimos cinco jogos Vem em uma ótima sequência Vem de quatro vitórias E apenas um empate Beleza? Na tabela de classificação O Sunderland Está ocupando A quarta posição E o time do Porto Esmolte Está ocupando A sexta colocação E nesse confronto Vou investir no time do Sunderland E vou de melhor opção Sunderland Para vencer fora Mas se assegurando No empate Pagando 1.40 A opção mais arriscada Vai ser o que? Jogo de ambas Marcas Pagando 1.90 Beleza? Pulamos agora Para o campeonato Lá da Irlanda do Norte Premiership Temos o time do Glen Toran Enfrentando o time do Balimena E nesse confronto Galera Eu vou acreditar Na vitória Do time do Glen Toran Porque É um time Que está em uma sequência Bem melhor Os últimos cinco jogos dele Com cinco vitórias consecutivas O time do Balimena Que nos últimos cinco jogos Ele tem duas derrotas Dois empates E apenas uma vitória Na tabela de classificação O Glen Toran Está ocupando A quarta posição E o time do Balimena Está ocupando A sétima colocação E o time do Glen Toran Galera É um time muito forte Jogando em casa Como vocês observam Os últimos cinco jogos dele Jogando em casa Ele tem um empate E quatro vitórias seguidas E por conta disso Foi de melhor opção Glen Toran Para vencer casa Pagando ali 1.50 Se você tiver com medo De um resultado negativo Você vai para o mercado De gols Você pega ali O acima de Dois gols e meio Pagando 1.70 Beleza? Pulamos agora Para a Copa da Liga Da Islândia O time do Akranes Enfrentando O time do Grota Nesse confronto Eu vou investir Galera No time do Akranes Porque eu observei Que esse time do Grota Jogando fora de casa Ele não presta Para nada Como vocês observam Os últimos cinco jogos Dele fora Com três derrotas Um empate E apenas uma vitória O time do Akranes Jogando em casa Ele vem jogando Super bem Vem de um empate Uma derrota E três vitórias seguidas Nos últimos cinco jogos Dele Jogando em casa Vale lembrar também Que no confronto direto Entre essas duas equipes O time do Akranes Levar melhor Com dois empates E três vitórias Sobre o time do Grota E por conta disso Vou estar seguindo Esse bom retrospecto Vou de melhor opção Akranes Para vencer casa Paga ali Um ponto cinquenta Se você tiver com medo De uma possível zebra Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? Pulamos agora Para A Liga do País de Gales Premier League Temos o time do Flint Enfrentando o time do Conas O time do Conas Galera Que nesse confronto aqui É muito favorito Porque Esse time do Flint Não está prestando É para nada Como vocês observam Vem em uma sequência Muito ruim Os últimos cinco jogos Do time do Flint Ele tem quatro derrotas E apenas uma vitória Já o time do Conas Galera Vem em uma sequência Muito boa Vem de cinco vitórias seguidas Nos últimos cinco jogos Na tabela de classificação O Conas Está ocupando A vice-liderança E o time do Flint Está ocupando Apenas a décima colocação E nesse confronto A melhor opção Não vai ter para onde correr Vai ser o time do Conas Para vencer fora Pagando ali Um ponto quarenta e quatro Está com medo Do resultado negativo Aí você vai Para o mercado de gols Você pega ali O acima de dois gols e meio Pagando um ponto cinquenta e cinco Beleza? E para finalizar Lá no Portugal Primeira Liga Temos o time do Braga Enfrentando o time do Vitória Guimarães O Braga Que nos últimos cinco jogos Ele tem duas derrotas E três vitórias O time do Vitória Guimarães Que nos últimos cinco jogos Vem em uma sequência Muito ruim Vem de dois empates Duas derrotas E apenas uma vitória Na tabela de classificação O time do Braga Está ocupando A terceira posição E o time do Vitória Guimarães Está ocupando A sexta colocação Nesse confronto Galera Eu vou investir No time do Braga Está certo Que ele vem de alguns tropeços Só que o time do Braga É muito forte Em relação ao time do Vitória Guimarães É muito superior Tecnicamente E jogando em casa Dificilmente o time do Braga Perde Como vocês observam Nos últimos cinco jogos Ele em casa Ele tem duas boas vitórias Dois empates E apenas uma derrota E por conta disso Vou de melhor opção Braga Para vencer casa Pagando um ponto Cinquenta e três Opção mais arriscada Vai ser jogo De ambas Equipes Marca Pagando ali Um ponto Noventa e cinco Pagando super bem Beleza Então é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá no campeonato inglês Da terceira divisão O time do Northampton Para surpreender O time do Charlton Pagando quatro ponto vinte Beleza Próxima zebra Lá pela quarta divisão Do campeonato inglês O time do Greensby Para surpreender O time do Carleesley Pagando cinco ponto cinquenta Beleza Próxima zebra Lá na Irlanda do Norte Premiership O time do Portadol Para surpreender O time do Glenavon Pagando quatro ponto vinte Beleza Próxima zebra Também pela Irlanda do Norte Premiership O time do Kelly Que o Angers Para surpreender O time do Cruzardes Pagando seis ponto cinquenta Já que são dois times Que não estão prestando Para nada Estão jogando muito mal E o time do Kelly Que o Angers Pode muito bem surpreender Pagando seis ponto cinquenta Beleza Uma vez muito importante Tanto família Não vão investir alto Nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza Então é isso Família As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Pronto Beleza Vamos agora Com o primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time Da Juventus Para vencer Jogando casa Pagando um ponto Quarenta e oito E no jogo Do Borussia Dortmund Contra o time Do Sevilla Jogo de ambas Equipes marca Pagando um ponto Quarenta e seis Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Nesta terça-feira Beleza Então é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está Assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou Do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui